Nós vamos começar o programa hoje com o quadro Tirando Suas Dúvidas. E as duas questões estão voltadas para essa época do Carnaval. Tirando Suas Dúvidas Oferecimento Visare, Hospital de Olhos, Sua Visão Levada a Sério e Medical Saúde Familiar Olha só, nós temos uma pergunta aqui para o cardiologista. As pessoas costumam ingerir muito energético no Carnaval. Mito ou verdade que o energético faz mal para o coração? Quem responde para você e para todas as pessoas que tomam energético é o Dr. Flávio Salatino, da cidade de Aracatuba. Bom dia, Dr. Flávio. Bom dia, Maíta. A respeito do assunto energético e Carnaval, gostaria de esclarecer para o seu público que o energético consumido em condições normais, sem exagero, e sozinho, ele não traz nenhum risco para a saúde da pessoa. Exceção se faz para aquelas pessoas que no Carnaval, principalmente, vão ingerir energético com bebida alcoólica, que é uma prática muito comum entre jovens e adultos em geral. O problema do energético, ele tem substâncias que estimulam o coração, libera substâncias, a adrenalina é uma delas, que vai fazer com que o coração acelere, então vai aumentar a frequência cardíaca, pode aumentar a pressão arterial. Então, em pessoas que já têm hipertensão, no Carnaval, geralmente esquecem de tomar o seu remedinho, isso pode favorecer com que a pessoa tenha um aumento da pressão, podendo levar a consequências como dor de cabeça, tonturas, e o aceleramento do coração, levando à sensação de taquicardia, coração acelerado. Então, a ideia que a gente fala assim, quem gosta de energético, use-o com moderação e não misture com bebida alcoólica. O problema é essa junção entre as duas coisas. E fica sempre a lembrança, que o Carnaval é uma festa tradicional do nosso país, tem que ser curtido, sim, mas com bom senso. Eu queria agradecer a oportunidade, estou à sua disposição. Obrigada pela participação. E agora, Dr. Claudio Vieira, oftalmologista da Cidade Presidente Prudente, responde a seguinte pergunta. Agora, no Carnaval, as pessoas usam muito cílios postiços, e tem pessoas que usam frequentemente. Isso pode prejudicar a visão? Bom dia, Dr. Claudio. Olá, bom dia. Mais uma vez aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre cílios postiços. Isso faz bem ou faz mal? Não é que faz mal. O maior problema do cílio postiço é como ele é adaptado nos cílios da paciente ou do paciente. Normalmente, isso é colocado em ambientes em que, às vezes, não tem uma qualificação ou um crendecimento para isso. Quando for adaptar ou colocar um cílios postiço, você deve procurar uma mesoterapeuta, uma esteticista, uma pessoa que tenha um curso certificado para a colagem dos cílios postiços. Então, não vá colocando cílios postiços em qualquer lugar. Pergunta se ela é formada, se essa pessoa fez um curso, se tem um certificado, se é uma instituição reconhecida. O cílio postiço deixa o olho da mulher muito bonito, com certeza, mas deve ser colocado de forma correta. Não deve deixar a cola, tocar a córnea ou cair dentro do olho. Apenas no cílio que vai ser colado, o cílio postiço. Caso ocorra uma irritação ou incômodo, tire automaticamente e procure o seu oftalmologista, para que isso não venha a causar danos maiores. Sim, pode usar cílios postiços quando você quiser. Doutor, mas eu posso usar há muito tempo? Também pode, mas sempre deve tomar cuidado, porque o cílio postiço, perdão, muito tempo colado nos cílios da paciente, vai juntando sujeiras, impurezas, o ácaro, o pó, a poeira, o vento, produtos que vão contaminando aquele ambiente e levando a infecção para o olho. O melhor seria assim, colocar o cílio postiço hoje e tirar amanhã. Esse é o melhor. Agora, quer ficar um pouco mais? Pode, mas tomar cuidado, que isso pode, se não houver a higiene correta, pode haver infecções oculares. Porque além dos cílios, vocês passam ainda os produtos de maquiagem, o rímel, e aí gruda mais terra, mais poeira, mais ácaro, consequentemente dando uma complicação maior. Então, sempre que usar os cílios, o melhor é colocar hoje e tirar no mesmo dia. melhor do que colagem de cílios postiço é usar os cílios postiço. Aquele que é um fio, que tem os cílios colados, você coloca e tira isso à noite. Esse é mais viável. Mais uma vez, é um prazer. Muito obrigado. Bom final de semana. Boa semana a todos. Obrigada pela participação, Dr. Cláudio.